Tira para o chão! Melhor pra Deus que eu vou dar! Tira para o chão! Eu vou fazer assim, ó! Quero ver se o povo está animado ou está? Quem está chegando, quem está aqui próximo, quem está encostado, quem está sentado, pode pular até com os braços. Vamos lá, vida sanestira! Eu quero juros esse povo de Deus! Eu vou ligar o melhor da pêntr-feira, eu vou lá! Eu vou, eu vou, eu vou! Já alcançaram? Então não acabou não. Sim, bora vira, Sebasti! Eu vou gritar, o melhor pra Deus eu vou dar. Eu vou gritar, o melhor pra Deus eu vou dar. Eu vou gritar, o melhor pra Deus eu vou dar.